Olá, tudo bem? Meu nome é Oscar Emitri. Um filme estreou em 2023 é o filme Quid 3, um filme de drama e esporte. Quid 3 é o primeiro filme realizado por Michael B. Jordan que regressa em seu papel de Adonis Quid na terceira parte dessa franquia de sucesso. A sinopse do filme Quid 3, sinopse. Adonis tem prosperado em sua carreira e vida familiar, mas quando um amigo de infância e explodígio do boxe ressurge, o confronto é mais do que apenas uma luta. Em 2015 teve o primeiro filme do Quid, que foi o sétimo filme de Rocky, é um spin-off da série de filmes do Rocky, do Rocky de Sylvester Stallone. Quid 3 é um filme de drama e esporte estreou em 2023, você curtiu essa notícia, se inscreve no canal, até a próxima, tchau, curte aí, até a próxima. Tchau, tchau.